Oi pessoal, seguinte, hoje trago para vocês um pão sensacional, extremamente cheirosinho, não precisa sovar, gasta poucos ingredientes. Gente, é maravilhoso, é um pão de cebola. Esse pão, ele cresce, ele fica tipo um pão de forma, com um cheirinho agradabilíssimo e um paladar sensacional. Para isso, pessoal, eu vou estar com uma cebola média inteira, corto ela ao meio, ok? Aqui eu vou tirar algumas fatias, para colocar em cima do pão. Só isso aqui é o suficiente, senão fica muito carregado. Essas outras aqui, eu vou cortar em cubos. Ok? Que vai ao liquidificador, junto com toda a nossa massa. Beleza, agora eu vou estar usando 2 ovos, 10 gramas de fermento em pó químico, 3 xícaras de farinha de trigo, sendo que, gente, eu sempre falo, tá? A minha xícara tem 200 ml, então são 3 xícaras de 200 ml, tá? De farinha de trigo, 1 colherinha de café de sal, eu uso sal rosa, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina e 360 ml de leite morno. Não pode ser muito quente e também não pode ser frio. E o liquidificador? Então, primeiro eu vou colocar os líquidos. Colocar os ovos. Vou colocar a margarina. E vou colocar o fermento. Ok, pessoal. Agora eu vou dar um pulsar, tá? Rapidinho, só para dar uma misturada. Ok, minha gente. Agora eu vou dar uma puladinha no vídeo, porque eu preciso esperar uma horinha para hidratar esse fermento. Ok? Pessoal, falei uma horinha? Desculpa, é um minutinho só. Ok? Eu só aguardei um minutinho só para hidratar. Desculpa, é um lápis. Vamos lá. Agora, pessoal, vou colocar o açúcar. O açúcar. O sal. Beleza. As cebolas cortadas em cubinhos. Volto a dar uma leve batida. Ok. Agora, pessoal, eu vou voltar a bater colocando vagarosamente a nossa farinha de trigo para não embolar, ok? Então, começar com a velocidade 1. Bem, queridos e queridas, agora eu pergunto. Qual o trabalho que dá para fazer esse pão? Ó, sinceramente. Ó, gente. A minha forminha previamente untada com farinha e margarina. Vou colocar. Sendo que esse aqui eu preciso deixar dois dedos. Realmente, não posso cobrir tudo. Então, aqui me sobrou um pouquinho para fazer outro pão. E aqui, eu vou colocar as nossas cebolas em fatias inteiras, que vai dar todo o charme, toda a graça do nosso pão. Ok, pessoal? Ó, é isso aqui. Ok? Agora, eu vou ligar o meu forno, deixar ele pré-aquecendo por 15 minutos. Enquanto ele pré-aquece nesses 15 minutos, eu vou cobrir com um pano e vou aguardar ele reagir nesses 15 minutos e volto já já com vocês. Inscreva-se! Acione o sininho de notificações! Bem, gente linda, 20 minutos se passaram, né? Então, ele já está fermentando, que bacana! Então, com o meu forno pré-aquecido a 180 graus, vou colocar no forno, serve e aguardar 35 a 40 minutos, mas isso vai depender do seu forno. No meu, entre 35 a 40 minutos a 180 graus. E aí, eu volto para mostrar o pão para vocês. Bem, senhoras e senhores, o nosso pão de cebola ficou pronto. Vejam que coisa linda, pessoal! Olha, o que acontece? Gente, eu volto a repetir que é assim. Eu já desenformei para poder tirar a foto de capa. E vocês devem, ó, passar a faquinha do lado. Isso todo mundo já sabe, né? E esperar umas duas horas para desenformar. Porque aí ele sai bem inteirinho, sem desmontar. Tá, pessoal? Olha, vou tirar aqui para fazer a degustação. Olha, olha que lindo, gente! Olha, que perfeito! Olha que coisa mais linda essa massa. Realmente, pessoal, é uma massa milagrosa. Dá para a gente estar, assim, fazendo diversos tipos de pães maravilhosos. Maravilhosos, tá? Esse, no caso, é a cebola que eu coloquei aqui em cima. Ah, 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 ah! E aí! Hum! Vamos ver? Vou cortar agora aqui no meio, para a gente ver por dentro como é que ele ficou, né? Hum! Delicioso! Eu amo cebola! Bom, gente, a cebola, ela foi um creme de cebola. Então, não aparece aqui. Tá aqui, concentradinho. Olha, gente! Olha, pessoal! Olha aqui, ó! Olha! Olha que lindo! Olha! Olha o nosso creme de cebola aqui, ó! Hum! Com essa cebolinha por cima. Que pão sensacional! Uma dessa parte! Gente, olha isso! Olha! Olha! Olha, pessoal! Olha isso! Olha! A nossa cebola, olha! Olha, gente! Olha aqui, ó! 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 Gente do céu! Olha isso! Hum! Para falar a verdade, talvez seja... Talvez seja o pão mais gostoso que eu já comi em toda a minha vida. Hum! Podem fazer sem medo! Sem medo de ser feliz! Gente! Muito obrigado pela audiência! E até amanhã, se Deus quiser!